O evento com mais brilho na raça, com certeza é a nacional. E este ano a maior exposição da raça contou com um crescimento de 49,5% no número de expositores. O CBM Unificado também marcou história. E ainda a realização da maior cavalgada do mundo de uma só raça. 12 dias de evento, 623 criadores e expositores, 1.600 animais participantes, movimentação financeira de 25 milhões de reais e um público de mais de 225 mil pessoas. A exposição nacional do Cavalo Manga Larga Marchador é conhecida nacionalmente e é hoje um dos maiores eventos de Belo Horizonte. Nos últimos anos, o maior evento da raça teve um crescimento significativo nos números. De 2015 para 2018, o evento teve um crescimento de 49,5% no número de expositores e 16,8% no número de animais participantes. A grandiosidade desses números, seja de nacional ou de CBN, dá muito orgulho de falar, principalmente por ter participado disso tudo. Outro ponto que fez a diferença na nacional dos últimos três anos foi a entrada dos animais, mais organizada e sem filas. Ficou bem melhor para a gente descarregar, não pegamos fila nem nada, ficou top. Antigamente tumultuava lá embaixo, aquela compulsão, hoje não, está muito bom. Foi bem ágil? Foi bem ágil, muito ágil. O esquema ficou muito bom, bem ágil, rápido, seguro. O pessoal do IMA, o pessoal da Vigilância Sanitária aqui também tranquilo. Muito fácil, rápido, sem fila. Muito bom. Os embarcadores montados aqui, os quatro, atenderam perfeitamente? Rapidinho, não tem fila. Cada um para na altura que lhe convém do caminhão. Ficou bem prático. Somente nos 12 dias da 37ª nacional, a associação ganhou 569 novos associados. Tem interesse de usar mais para trabalho, mais para lazer, para competição. Hoje, no momento, a gente está usando para lazer, mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, a gente vai começar a sair com os animais nossos. Assim, a raça está pegando fogo, digamos assim. A gente está com o mercado aquecido, eventos só da nacional para cá. Tem final de semana, para você ter uma ideia, que não tem mais árbitro disponível no quadro para julgar eventos. A capital do Brasil se tornou a capital do Mangalarga Marchador durante uma semana. Quatro eventos organizados pela BCCMM em parceria com a Associação de Brasília. Uma oportunidade de mais um grande evento da raça, um evento com muito público, um evento com muita estrutura, mostrando o que você acabou de falar, que as marchas, tanto picada quanto batida, tem que estar sempre caminhando junto. Evento importante para a capital brasileira. Na abertura oficial, convidados de honra estiveram presentes no Parque de Exposições Granja do Torto. E a gente fica muito feliz que nós estamos cumprindo a vocação de Brasília, de ser a capital de eventos, de eventos políticos, profissionais, científicos, mas também culturais e esportivos e de negócios, como esse campeonato de marcha do Mangalarga Marchador. É gente que não acaba mais. Afinal, quem iria ficar de fora da maior cavalgada do mundo? Criadores e apaixonados pelo Mangalarga Marchador vieram de várias regiões do país para entrar na história, no recorde, em um dos momentos mais bonitos da raça. Por aqui, teve de tudo um pouco. Teve criador feliz em viajar mais de 2.500 quilômetros para participar. Espetacular, a expectativa não podia ser maior. Então, está linda a festa e é maravilhoso a gente sair do Ceará, compensa a gente vir. Apresentando aqui o Piauí, trazendo nosso estado para essa fantástica festa, uma festa muito bonita, bem organizada e que com certeza vai entrar para a história. A gente não podia estar de fora dessa história do Mangalarga Marchador. A expectativa nossa é de reunir um número enorme, não só de cavaleiros, mas de amigos, amantes do cavalo, dessa raça, pessoas que estão envolvidas com ela, para batermos esse recorde aí. Acho que a nossa raça merece. Chegou o grande dia. Agora falta pouco para o início da maior cavalgada que vai entrar para a história da raça. Então, rumo ao recorde. Sob aplausos, amazonas, cavaleiros e marchadores avançavam. O primeiro quilômetro deste dia de aventura... Logo, alcançaram o asfalto, na rodovia que liga Caxambu a Baipendi. Um trajeto que precisou de ritmo. E foi ao passo que os três quilômetros foram percorridos. E no dia 7 de abril, quem fez parte dessa história? Os guerreiros, os heróis, os vencedores, os pioneiros no recorde da raça. E isso só foi possível pela união, pelo amor que moveu e coloriu as montanhas de Minas Gerais.